E aí, seus analistas de geopolítica freestyle, tudo bem com vocês? Eu já voltei de férias, né, porque tem que trabalhar proletariado também. E vamos, vamos ver dois dos maiores gênios da internet brasileira, Paulo Cogos e Monark, falando de geopolítica da China. Concordo com tudo que você falou, mas eu também tenho medo do substituto da hegemonia americana. O que esse cara faz com essa faixa na cabeça, né, cara? O Paulo Cogos é demais, mano. Seria o bloco chinês e eurasiano. Chinês e eurasiano. Então eles não vão ser mais bonzinhos que os Estados Unidos. A questão da filha da putagem é uma questão de oportunidade, de poder. Eu também não acho que é questão de bem e mal, entendeu? A questão é, dentro do jogo que a gente vive hoje, onde a hegemonia ocidental se perpetua há centenas de anos, uma mudança no paradigma desse jogo não vai ir instantaneamente por uma outra hegemonia desse grupo, entendeu? Você não tira uma hegemonia e coloca outro no lugar instantaneamente. O que você vai conseguir ter é o caos. Finalmente, essa ordem perversa vai se diminuir e as garras de controle dessa hegemonia ocidental vão diminuir e vão vir outras garras, mas dentro dessa briga entre essas duas garras surge o caos e a oportunidade do Brasil se erguer. Monarque nacionalista. Agora é a oportunidade da gente se erguer. Por isso que quando o Lula vai e faz acordo com a China e faz acordo com a Rússia e manda os Estados Unidos tomarem o cu ao ponto deles mandarem notinhas ameaçando o Brasil, eu, Lula... Aliás, foi por isso que vazou os vídeos lá do outro dia. Exatamente, sem dúvida. Quando os Estados Unidos têm que fazer declaração dizendo que, não, gente, está tudo bem, o dólar não está perdendo o poder no mundo, é porque já está perdendo. A gente está vendo os Estados Unidos, o império dos caras, indo para o saco. A gente está testemunhando a história acontecendo. Isso aí é a consequência. Foi acordo com a China, aproximação com a Rússia e, principalmente, a ideia de querer transferir material nuclear para o nosso programa energético. E os Estados Unidos têm horror a isso. Claro. Porque eles são desarmamentistas numa escala global, né? São desarmamentistas para os outros, né? Assim, para os outros que não são amigos deles, né? Eles estão querendo meter bomba nuclear aqui na Coreia do Sul para ficar de prontidão já para atacar a China ou a Coreia do Norte. E, por isso mesmo, eles desarmaram a Ucrânia lá em 94. Foi a Rússia, né? Foi para a Rússia o bagulho, né? A ideia era criar o caos, porque os Estados Unidos estão afundando economicamente. O dólar está perdendo seu espaço como moeda mundial. So, me vejo obrigado a concordar com o Paulo Cogos. Para os ienes. Iene não, né, irmão? Iene é Japão. E o Yuan é da China. E com isso, eles querem arrastar o resto do mundo com eles. Claro. Porque eles querem, pelo menos, tentar garantir que uma certa hegemonia dessa oligarquia atlantista continue a partir de um caos mundial onde o mundo inteiro saia perdendo. O ano passado rolou um documento dos Estados Unidos que eles tinham um plano para destruir a União Soviética com ataque nuclear. E no processo, eles iam também destruir a China com ataque nuclear. Só porque sim. Porque eles não queriam deixar nenhum país grande com capacidade de dominar o mundo que não fosse branco. Porque eles sabiam que nesse processo a Europa também ia para o saco, né? Então, eles não queriam deixar nenhum país grande inteiro. Esse é o nível dos Estados Unidos. Então, eles estão investindo tudo cometendo um verdadeiro suicídio econômico para manter essa guerra fria artificial que eles criaram na Ucrânia. Porque a Ucrânia era para ser um Estado tampão. É, né? Essa era a vocação da Ucrânia. Para isolar o bloco ex-Varzov ali do bloco atlantista e ficar tranquilo ali. E fazer o Estado tampão nisso daí. Mas o que eles fizeram? Provocaram a Rússia expandir. O cara mete uma faixa de fora Lula na cabeça. Acho que é fora Lula, né? E imita o Bolsonaro, né? Grande Paulo Cogos. ...altã indevidamente. Fizeram uma revolução patrocinada pelo Soros em 2014. E derrubaram um governo mais alinhadinho ali. Coitado no irônico, né? Menos alinhadinho. E colocaram um governo alinhado a eles. E o Putin também é outro, né? Que não vale nada. Que não está nem aí. É um criminoso de guerra. E ele só estava esperando uma provocação. Claro. E agora nós temos o caos criado, alimentado com dinheiro de pagador de imposto. Justamente. Para beneficiar esses três da puta da Lockheed Martin, como você falou. Exatamente. Sou obrigado a concordar com o Paulo Cogos. Sou obrigado a concordar. Porque é justamente isso aí. A guerra da Ucrânia é para manter a indústria armamentista dos Estados Unidos, que eles chamam de complexo industrial armamentista, funcionando. que as três maiores empresas de armamentos do mundo são dos Estados Unidos. Que é a Lockheed Martin, essa que o Cogos citou, a Raytheon e a Boeing. A Boeing é aquela mesma que faz avião. São as três maiores do mundo. E os caras estão nadando no dinheiro. Eles querem mais é que continue rolando guerra. Gente, é assim. Eles causam guerras, com guerras, munição tem que ser produzida e comprada. Nisso eles fazem um giro da sua indústria e da indústria bélica americana, que é o que move o país. Aí o que os Estados Unidos faz? Além de doar, porque essa doação nunca é de graça, em algum momento eles vão cobrar da Ucrânia, os Estados Unidos doam esse armamento e depois vai cobrar em terra, vai cobrar em dinheiro, vai cobrar de alguma forma. As empresas dos Estados Unidos que vão reconstruir a Ucrânia, empresas de construção civil, empresas de segurança vão ajudar a controlar a Ucrânia depois, porque muita gente, muito homem adulto vai morrer, vai faltar gente para ser policial, que foi o que eles fizeram no Iraque, destruíram o Iraque, reconstruíram entre aspas o Iraque, as forças de segurança eram dos Estados Unidos, eles que treinaram as novas polícias e assim eles vão ganhando mais dinheiro. Estados Unidos só é gigantesco porque ele tem 800 bases militares em todo o mundo. Esse negócio de 800 bases militares, eu estava olhando esse mapa e é meio furado, é meio furado, porque eles consideram qualquer embaixada como consulado, como base militar, tanto que no mapa que tem disso aí tem uma base em Hong Kong, por exemplo, não tem base militar dos Estados Unidos em Hong Kong, tem uma embaixada ou consulado, acho que é consulado, sei lá, e é isso, não dá para considerar qualquer pedaço de prédio dos Estados Unidos como base militar. É uma dominação pela força, sempre foi. Agora, a aproximação do Lula com a China, lá vem, vamos lá, ela é perigosa num certo sentido, porque o Lula está fazendo alguns acordos ali no sentido de acabar com a privacidade do cidadão brasileiro importando sistemas chineses de controle social. Estão importando algum sistema chinês? Eu não estou sabendo disso aí. Isso é extremamente perigoso. Sim, é extremamente perigoso. A parceria com a Rússia a China, etc., devia ser o seguinte, vamos vender para todo mundo, fazer negócio com todo mundo e não se meter na briga de ninguém, que era o que os founding fathers americanos falavam. Não é isso que eles estão fazendo? Founding fathers, irmão, founding fathers, um bando de escravagista, os caras querendo invadir um monte de países da América Latina, founding fathers. Comércio com todas as nações e amizade com nenhuma. O Brasil devia se comportar assim. O Lula está querendo fazer amizade com a China e provocar o Ocidente. Nós não deveríamos ser amiguinhos de ninguém e deveríamos fazer comércio com todos. O que importa é o Brasil. O Brasil pode ser uma alternativa a essa desgraça que é tanto o imperialismo americano, atlantista, quanto o imperialismo russo, quanto o imperialismo chinês. Imperialismo chinês. Cada vez que os caras falam isso aí, eu ia dizer que um panda morre, mas ainda bem que não. é que o Lula tem um problema, né? Um só? Porque quem colocou ele no poder foi essa oligarquia internacional. O oligarquia? E ele sabe que... Quem colocou o Lula no poder foi a oligarquia internacional. Mano, os caras deram um golpe no Brasil para colocar o Bolsonaro no poder, cara. Ele não vai ter poder de verdade se ele não conseguir garantir a ele, ao PT, um fôlego para dizer não para eles. E é nisso que ele se aproxima a China para construir um aliado partidário entre o PCC, o Partido Comunista Chinês, e o PT para garantir... PCCH. PCC é o primeiro comando da capital. Ele consiga reconstruir a sua máquina de poder que foi destruída por causa da Lava Jato e por causa do impeachment da Dilma. Excelente ponto. Aí que tá. Ele tá se preocupando com o poder dele, não com o poder do Brasil. Sim, sim. Com certeza. Mas eu acho que existem consequências não entendidas. O cara viajando aí por vários países do mundo, tá lá na Inglaterra hoje pra fazer comércio e fazer acordos, mas ele tá preocupado com o poder dele, não do Brasil, né? Do egoísmo do Lula que podem ser positivas pro Brasil, entendeu? Porque o mundo, as relações internacionais, elas são complexas. Nem tudo é bom, nem tudo é ruim, né? Então, a China realmente hoje é um polo tecnológico, né? Eles desenvolvem muita tecnologia e o setor de engenharia deles é ímpar no mundo, não tem nenhum. Hoje, Monark, tava fora do planeta, irmão? Melhor. Os Estados Unidos não são melhores que a China em questão de engenharia. Não são. Se você for ver os prédios e os aeroportos e os metrôs das grandes cidades chinesas, elas dão de 10 a 0. E o armamento. O armamento chinês, principalmente naval, tá superando o dos Estados Unidos. Sabe por quê? Que a China soca dinheiro infinito em educação, cara. Esse cara mete dinheiro demais em desenvolvimento e pesquisa, mas demais. Isso é muito impactante em relação ao redesenho da ordem geopolítica. Exatamente. E o Estados Unidos nunca compartilhou tecnologia com a gente. Só que a China tem um interesse em compartilhar tecnologia com a gente porque, primeiro, fortalecer o Brasil é criar uma grande pica preta gigantesca pros americanos ter que lidar depois. Tá ligado? então é maravilhoso pra gente. O Brasil tá numa posição geopolítica excelente. Se a gente tiver um líder que consiga navegar essas águas tortuosas, há possibilidade de a gente chegar num tesouro maravilhoso. Vou pro Laos, volto e tô concordando com o Paulo Cogos e o Monarque. É o mundo invertido. Aliás, o Brasil representaria pros Estados Unidos uma pica mestiça. É verdade. É verdade. E gigantesca. É, mas o que eu tenho medo é porque a China não tem também interesse no desenvolvimento do Brasil. Eles têm interesse em combater a hegemonia americana. Mas pra isso passa o desenvolvimento do Brasil? É necessário pra combater a hegemonia americana? eles passam em algum grau. Mas o que a China realmente quer é o controle dos nossos recursos estratégicos como eles fizeram já na África. Porque Estados Unidos e Europa não, né? Eles são amiguinhos, né? Eles são gente boa pra caramba. Eles estão aí no Brasil de bobeira, assim. Só porque são parceiros mesmo. Como eles estão fazendo na Argentina e eles se aproveitaram do regime socialista argentino pra fazer isso. Regime socialista argentino. Ai, ai. O Paulo Cogos, ele... Eu não sei o que aconteceu. Quando era criança ele deve ter caído cabeça no chão. Não sei, cara. Não sei. Só que a Europa também quer controle disso aí. Inclusive, são eles que estão no controle disso aí. Essas leis de meio ambiente que o Lula continua querendo falar. Mas aí tá certo, né? São mecanismos de controle territorial brasileiro. Não, mas aí lei de meio ambiente tem que colocar mesmo. E assim, tem que lembrar que a gente foi colonizado por europeus. Assim como a África e assim como a Ásia. Eles já controlaram boa parte do mundo. Não é eles só querem num futuro. Eles já fizeram isso por séculos. sim, isso vem da falsa monarquia inglesa. Que é uma falsa casa real. Falsa monarquia inglesa. Que é um bando de golpistas desde a Revolução Gloriosa. Ah, não manjo muito da história. A Revolução Gloriosa foi o quê? Foi a invasão da Inglaterra por protestantes holandeses. Só que não houve derramamento de sangue porque eles eram tudo cã que... Ah, é um país que literalmente lutou e botava o rei à torta e direito no poder baseado em qualquer coisa. Essa história de rei escolhido por Deus isso aí já caiu há séculos, sabe? Há séculos. Literalmente os caras tinham um rei que queria casar com uma outra mulher que ele já era casado ele queria casar com outra e foi lá pedir para o Papa para se divorciar o Papa falou não ele falou beleza então eu vou criar minha própria religião. E assim surgiu a religião da Inglaterra a igreja da Inglaterra. Porque o cara queria se divorciar e casar com outra e aí por isso que o rei da Inglaterra hoje que é um rei também é um líder religioso. Família real simplesmente aceitaram. Ah, os europeus hoje em dia são um bando de cucki mesmo. E já eram lá no século XVII. Os franceses eu tenho que bater palma para os franceses. Não, eles são mega cuckis, né? Não, não sei, cara. Eles são os caras que estão quebrando o país ali, mano. Os caras estão tacando qualquer coquetel volotov na polícia, meu irmão. Isso não é papo de cucki não, velho. Desculpa. Não, mas o francês ele sempre teve essa... Ver esses dois caras chamando qualquer outro de cucki, meu Deus do céu. vocês não têm espelho em casa, não, Paulo Cogos Monark? Digamos assim, tradição de quebrar as coisas por maus motivos. Só que se agora não são maus motivos. Eles estão fazendo por causa do globalismo. Se você for ver da onde vem os... Por que você acha que não sai notícia nesse protesto? É, eles foram protestar na sede da Black Rock. Não, mano. Eles foram protestar porque estavam tentando passar uma lei ou passar uma lei nem sei mais sem votação, mano. A ditadura. Isso é uma ditadura, né? Baseado nos conceitos aí que vocês ficam cagando regra, o Macron simplesmente ia chegar e falar, ó, eu vou assinar essa bosta aqui e foda-se vocês, sabe? É literalmente isso. O movimento hoje que vem da França é um movimento antiglobalista. Antiglobalista. Seria maravilhoso se fosse. Mas é, cara. Mas é principalmente vítimo da Arquijesus, amado. Por causa da questão previdenciária. Não é. Isso é narrativa falsa que a mídia está passando para a gente, cara. Não é a questão da Previdência. Olha só, o gênio. Não é. É a questão que os franceses perceberam. Aí vem o gênio. Que eles perderam o país. E os alemães perceberam também. Tanto que teve uma tentativa de golpe por uma família real alemã. É uma piada mesmo. Família real alemã. A guilhotina trabalhou foi pouco, né? Bom, se isso é verdade, se eu estou errado e você está certo, você é maravilhoso. Não, mas é isso. É isso. Só que aconteceu... Isso é o que eu chamo de contra-revolução. Não, cara. Quando uma família real que nem deveria existir mais tenta dar um golpe, isso não é contra-revolução. E, assim, o monarque fala de globalista, que é uma parada que nem existe, e aí fala desse golpe que realmente rolou na tentativa, né? Que rolou na Alemanha, né? E aí os caras foram tudo presos. Tinha que prender no Brasil também. Exato. Os franceses estão liderando essa porra, mano. Eles são milhões de pessoas quebrando tudo e não aceitando o imperialismo globalista. Então, eu vi que eles tinham depredado lá o... Ai, eu me divirto pra caramba. A Receita Federal deles, o que eu achei lindo, só que era por causa da Previdência. Isso não é. É uma falsa narrativa. É uma falsa narrativa. É a narrativa que a mídia globalista está empurrando. Não, eles estão revoltados por causa... Não, não é por causa da porra da Previdência, porque eles entenderam o jogo. Só eles estão vendo a Matrix no monarquia. Deus te ouça. Falta o brasileiro acordar. Por que não aparecem essas imagens de milhões e 10 milhões de franceses que foram... Pô, 10 milhões é gente pra caramba, hein? A França tem o quê? 60 milhões de pessoas? Se for isso? 10 milhões é muita gente, hein? Shenzhen tem 12 milhões. Por que a Globo não mostra? Por que a UOL não mostra? Por que não viraliza essa parada? Pô, tinha até um cara que estava fazendo o review de croissant no meio dos protestos na França? Engraçado pra caramba o vídeo do cara. Eles escondem isso porque eles têm medo deste tipo de movimento. Porque é o movimento libertador. É, eles não mostravam lá os caminhoneiros no Canadá também. Esconderam tudo. Exato. Então não é... Não mostrava os patriotas aqui. Não mostrava os patriotas aqui. Primeiro que patriota não tinha ninguém. É um bando de golpista safado, né, Paulo Cogos?